Música Alter do Chão é o destino certo para quem busca praias lindas de água doce com vistas exuberantes Mas se engana quem acha que o período que Alter do Chão fica ativo para visitas é somente no verão amazônico A Floresta Encantada do Caranazal fica localizada a cerca de 3 quilômetros da Vila Balneária de Alter do Chão Na região oeste do Pará Os passeios são realizados nos meses de janeiro a julho Que é o período de maior incidência de chuvas na região Formando assim uma trilha aquática que é explorada dentro de canoas conduzidas por catraieiros da região Trabalho nesse passeio desde 2001 E fui eu que inventei este passeio Eu estava lá voando uma canoa bem aqui na beira Tinha duas meninas paudistas ali perguntaram pra mim Ei moço, o que é isso aqui? Era essa floresta aí, sabe? Eu disse, é uma floresta alagada Eu disse, se eu mostro o que é floresta alagada? Eu disse, eu mostro Saímos com ela, fui Fui fazer o passeio com ela Quando nós voltamos de lá Elas vieram doidinhas dizendo que isso era uma floresta encantada Porque elas vieram encantada com o que elas viram aí Porque é muito bonito mesmo E honra o nome de Floresta Encantada Realmente honra o nome E fazer o passeio com ele ainda é uma aula sobre toda a floresta E tudo isso, vale muito a pena Ele que nomeou o local e tudo mais Foi uma coisa bem legal